Tabelas de integrais. Primeiramente, vamos conhecer superficialmente a nossa tabela de integrais. Vamos ver que tipo de integrais a nossa tabela apresenta. Primeiramente, vemos aqui que todas as integrais são na variável U, e eu tenho aqui nessa primeira página as integrais das funções básicas com as quais a gente trabalha, exponenciais, logaritmos, trigonométricas, trigonométricas inversas, potências, etc. Temos também os recíprocos de algumas funções básicas, temos potências de funções trigonométricas, temos produtos de funções trigonométricas, tipo seno de MU vezes seno de NU, onde M e N podem ser diferentes, que é o caso interessante, produtos de funções trigonométricas exponenciais, potências de U multiplicando ou dividindo funções básicas. Temos polinômios multiplicando funções básicas, funções racionais contendo potências do termo A mais BU no denominador, funções racionais contendo A quadrado mais ou menos o quadrado no denominador. E muitas integrais envolvem esses radicais, raízes de A quadrado mais o quadrado, ou A quadrado menos o quadrado, ou raiz de U2 menos A2. Potências de U multiplicando ou dividindo raízes do tipo A, raiz de A2 menos U2. potências de U multiplicando ou dividindo outro tipo de radical, naquela raiz de U2 mais ou menos A quadrado. Potências de 3 meios, com expoente de 3 meios, do tipo A quadrado mais U quadrado, mais ou menos o quadrado. E aí outras formas, potências de U multiplicando ou dividindo a raiz quadrada de A mais BU. Então, superficialmente, a gente tem que conhecer mais ou menos que tipo de integral a nossa tabela apresenta para poder, então, procurar rapidamente quando tivermos que calcular alguma integral via tabela, como veremos a seguir. Vamos ver um exemplo, então. Vamos tentar calcular essa integral de seno de 7x, cosseno de 2x, dx. Ela se enquadra no tipo produto de funções trigonométricas. Então, a gente vai lá na nossa tabela, procuramos na seção de produtos de funções trigonométricas e localizamos aqui a fórmula 40, que fala exatamente deste caso, da integral do seno de M vezes U, vezes cosseno de N vezes U, de U, onde M e N devem ser diferentes. Então, no nosso caso, o M é igual a 7 e N é igual a 2. Então, está aí a resposta, essa nossa integral está enquadrada diretamente na fórmula 40. Basta usar, então, a expressão da fórmula 40 com M igual a 7 e N igual a 2 para concluir. Então, está aí a resposta, substituir. Usei a fórmula 40 com M igual a 7 e N igual a 2. Fazendo a conta, 7 mais 2 é 9, 7 menos 2 é 5, fazendo a continha, temos a resposta, menos cosseno de 9x sobre 18, menos cosseno de 5x sobre 10 mais a constante de integração. Um outro exemplo, vamos calcular a integral, então, de x ao quadrado vezes a raiz quadrada de 7 mais 3x dx. Então, isso deve se enquadrar na seção potência de x multiplicando esse termo raiz de A mais Bx. se tinha uma seção na nossa tabela e buscando lá a fórmula 103, vemos ali a integral de u quadrado raiz de A mais BU. Tem aquela expressão ali um pouco complicada, mas já está calculada para qualquer valores de A e B. Então, no nosso caso, o A é igual a 7 e B é igual a 3. Então, substituindo ali na fórmula 103, temos aí a resposta final, fazendo a conta, né? Temos ali aquela expressão ali que é o valor da integral, então, de x ao quadrado raiz de 7 mais 3x, direto pela fórmula 103 da nossa tabela. Neste exemplo, temos a integral de raiz quadrada de 2 menos x2 sobre x dx. Então, isso se enquadra no tipo potência de x multiplicando o radical A quadrado menos x quadrado. No nosso caso, a potência de x é x na menos 1, ou 1 sobre x, né? E o A será igual a raiz de 2, né? Já que A quadrado é igual a 2, logo, A deve ser raiz de 2. Então, procurando aqui na nossa tabela, buscando a fórmula 79, vemos que a nossa integral se enquadra exatamente na fórmula 79 com A igual a raiz de 2. Então, temos aí a solução direta, né? Basta eu substituir o A por raiz de 2 na fórmula. E aí está a resposta. Um outro exemplo, a integral deste polinômio, x³ mais 7x mais 1 vezes a função trigonométrica seno de πx dx. E isso se enquadra, então, na seção polinômio multiplicando função trigonométrica. Lá na nossa tabela, nós temos a fórmula 58, que trata exatamente desse caso um polinômio vezes uma função seno de A vezes 1. No nosso caso, A igual a π. E o polinômio p de x ou p de u, né? Na variável u, o polinômio é u³ mais 7u mais 1. Então, usando a fórmula 58, nós precisamos calcular as derivadas. Essa fórmula 58 foi obtida via integração por partes. Precisamos calcular as derivadas sucessivas do polinômio até chegar no zero. Então, dali a primeira derivada. A segunda derivada, se o polinômio é x³ mais 7x mais 1, então a primeira derivada é 3x² mais 7, e a segunda derivada é 6x. A terceira derivada é uma constante 6, e a partir, então, da quarta derivada, todas as demais derivadas são nulas. Então, podemos usar aí a fórmula diretamente para ter aí a resposta final. Lembrando que o último termo lá é a última derivada, a quarta derivada é zero, então o último termo é zero sobre π na quinta, esse é cancelado. Temos aí a resposta final para essa integração de um polinômio vezes uma função trigonométrica básica, tipo seno de a vezes x. Substituições. Em alguns casos, mais complicados, teremos que fazer uma substituição antes de usar a tabela de integração, já que a integral dada não se enquadrará perfeitamente na nossa tabela. Por exemplo, temos aí essa integral de E na πx vezes o arco seno de E na πx dx. Então, vamos fazer uma substituição, uma substituição U igual a E na πx, assim, du igual a π vezes E na πx dx, o que me diz, então, que dx é 1 sobre π vezes u du. E essa integral, então, na variável U, depois de simplificando, da simplificação, cortando o U ali, eu fico com a constante 1 sobre π vezes a integral do arco seno de U du. E essa, sim, se enquadra perfeitamente na nossa tabela, é uma das funções básicas, né? Então, o arco seno de U, fórmula 7 da tabela, diz que a integral do arco seno de U du é U vezes o arco seno de U, mais a integral de U, menos o quadrado, mais a constante de integração. Então, usando a fórmula 7 ali, temos ali a resposta na variável U, né? Então, agora voltando aí para a variável X, né? Lembrando que U igual a E na π vezes X, temos ali a resposta 1 sobre π vezes aquele termo no colchete, E na πx, vezes o arco seno de E na πx, mais a raiz quadrada de 1, menos E na πx ao quadrado, seria, né? Que é a mesma coisa, então, que E na 2πx, mais a constante de integração. Vamos ver um exemplo um pouco mais complexo. Vamos tentar resolver esse integral de X vezes a raiz de X quadrado menos 4X mais 5DX. Então, dentro do radical, eu tenho um polinômio de segundo grau. Eu vou tentar fazer o completamento do quadrado, aquele polinômio. Então, eu tenho X quadrado menos 4X mais 5. Esse 5 eu escrevo como 4 mais 1. Então, é X2 menos 4X mais 4 mais 1. E agora, para observar aqui, esse termo X2 menos 4X mais 4 é exatamente X menos 2 ao quadrado. Então, a expressão dentro do radical, lá dentro da nossa integral, está na forma X menos 2 ao quadrado mais 1. Então, vamos reescrever a nossa integral usando esse fato, que ao invés, então, de X2 menos 4X mais 5, eu escrevo X menos 2 ao quadrado mais 1. Então, agora eu faço a mudança de variável U igual a X menos 2. E isso implica, então, que X é igual a U mais 2 e que DU, DX é igual a 1. Portanto, DU é igual a DX. Então, na variável U, essa integral fica, então, ao invés de X é 1 mais 2. Ao invés de X menos 2, eu tenho U. Então, ela fica a raiz de U quadrado mais 1 e DU é igual a DX. Então, agora eu separo essa integral em duas, usando propriedades da integral. Então, eu fico com a integral de U mais a raiz de U quadrado mais 1 DU e mais duas vezes a integral da raiz quadrada de U2 mais 1. Então, ambas essas integrais se enquadram perfeitamente na nossa tabela de integração. São integrais onde tem potências de U vezes a raiz de U2 mais A2, onde A é igual a 1. Então, usando a fórmula 84, eu tenho ali que a integral de U vezes a raiz quadrada de U2 mais A2, no nosso caso, A igual a 1. Está ali, A1 terço vezes U2 mais A quadrado na 3 meios mais C. Também temos a integral da raiz quadrada de U2 mais 1, diretamente usando a fórmula 72, com A igual a 1. Então, agora, podemos resolver a integral na variável U das duas, usando a tabela de integração, as fórmulas 72 e 84, como indicamos ali, com A igual a 1. Então, agora, temos que voltar para a variável X, lembrando que U é X menos 2, e que isso implica que o termo U² mais 1, que apareceu ali nas nossas integrais, é justamente o polinômio com o qual nós começamos, antes de fazer o completamento do quadrado, é X² menos 4X mais 5. Então, fazendo essa substituição ali, temos aí a resposta final na variável X. Podemos melhorar um pouquinho, sim, na apresentação, simplificar um pouquinho, fazendo um pouco de manipulação algébrica, usando o fato de que A na 3 meios é igual a A vezes raiz de A, se A é positivo, né? Então, temos aí a resposta final na variável X um pouquinho mais simplificada. Mais um exemplo, a integral de X³ dividido por raiz de 1 mais X se enquadra na nossa tabela, a fórmula 107 com N igual a 3, vezes A igual a 1 e B igual a 1. Tem uma fórmula envolvendo potências de U dividido pelo termo raiz de A mais BU. E note que essa fórmula, ela não resolve o problema diretamente, ela transfere o problema para uma potência menor, é uma fórmula de redução, na verdade. Então, ela resolve o problema, transforma o problema da potência U na N, no nosso caso U na terceira, né? Para o caso da potência U na N menos 1, então, o ao quadrado. Então, vamos usar a nossa fórmula 107 com N igual a 3, A igual a 1, B igual a 1. Temos ali, simplificando, né? Temos que a nossa integral, então, de X³ sobre raiz de 1 mais X é essa função conhecida aí, 2X³ vezes a raiz de 1 mais X sobre 7, menos 6 sétimos vezes a integral de X² sobre a raiz de 1 mais X dx. Então, da integral de X³ sobre a raiz de 1 mais X, chegamos ao caso da integral de X². Então, o caso da integral de X³ foi reduzido pelo caso da integral de X² sobre o mesmo radical 1 mais X. E, para esse caso, para o caso da X², aí nós temos a fórmula imediatamente anterior, a fórmula 107, que é a fórmula 106, com A igual a 1 e B igual a 1, que já trata direto, já resolve diretamente. Não é uma fórmula de redução, é uma fórmula que já tem a resposta em termos da variável U e dos termos A e B, né? No nosso caso, A e B são iguais a 1. Então, a fórmula 106 já dá a resposta para essa integral de X² sobre a raiz de 1 mais X dx. Então, substituindo ali, nós vemos que o termo em colchete é exatamente o termo que é representando a integral de X² sobre a raiz de 1 mais X. Então, fazendo um pouco de manipulação algébrica, podemos escrever, então, a resposta final em termos de um polinômio, né? A variável X, o polinômio do terceiro grau, vezes a raiz de 1 mais X mais a constante de integração C. Vamos ver algumas substituições especiais. Vamos tentar resolver essa integral aqui. A integral da raiz quadrada de X dividido por 1 mais a raiz cúbica de X dx. Então, essa é uma integral que envolve radicais e nem sempre os mesmos, né? Então, eu tenho a raiz quadrada e tenho uma raiz cúbica. É uma função racional. Podia encarar assim, né? Uma função racional, uma fração que envolve, então, radicais tipo raiz quadrada e raiz cúbica de X. Então, eu posso escrever essa integral nesse formato. Então, ao invés da raiz quadrada, X na 1 meio. Ao invés da raiz cúbica, X na 1 terço. Agora, eu vou observar que o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, né? Eu tenho X na 1 meio, o denominador é 2. Eu tenho X na 1 terço, o denominador aqui é 3. Então, eu pego o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, que é 6. E a mudança de variável, essa substituição especial que vamos usar aqui, é a que vai funcionar. Vou fazer U igual a X na potência 1 sobre o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, que no caso aqui é 6. Então, fica U igual a X na 1 sexto. Nesse caso, X, como função de U, é U na sexta. Então, DX é igual à derivada de U na sexta em relação a X6. vezes U na quinta vezes DU. Então, agora o termo X na 1 meio que aparece na integral tem que ser transformado na variável U. Então, eu forço o aparecimento da potência com o expoente 1 sexto. Então, X na 1 meio é a mesma coisa que X na 1 sexto na terceira, porque X na 1 sexto é justamente U. Então, esse termo é igual a U na terceira. Enquanto que X na 1 terço que aparece no denominador é X... Eu posso escrever como X na 1 sexto ao quadrado. Mas X na 1 sexto é U. Então, esse termo é simplesmente U ao quadrado. Então, a integral na variável U eu tenho ali... A função racional agora vai ficar bem clara na variável U. É U na terceira que corresponde ao termo X na 1 meio mais 1 sobre 1 mais U ao quadrado onde o termo U ao quadrado corresponde ao termo X na 1 terço vezes o termo 6 vezes U na quinta de U que corresponde ao termo DX. Então, agora eu tenho aí 6 vezes a integral daquela função racional imprópria. U na oitava dividido por U na... 1 dividido por 1 mais U ao quadrado. Então, eu tenho um polinômio de grau 8 dividido por um outro polinômio de grau 2. O grau do numerador é maior ou igual que o grau... No caso, maior que o grau do denominador que é 2. Vamos fazer a divisão. Então, desse polinômio fazendo a divisão rapidamente ali eu tenho que o quociente é U na sexta menos U na quarta mais U quadrado menos 1 com o resto 1. Então, eu posso afirmar que U na oitava é igual a U na sexta menos U na quarta mais U quadrado menos 1 que é o quociente vezes 1 mais U quadrado que é o denominador da nossa função racional mais o resto, que é 1. Dividindo tudo por 1 mais U quadrado então, eu tenho aqui a nossa função racional ali U na oitava dividido por 1 mais o quadrado é o quociente da divisão mais 1 que é o resto dividido pelo denominador da nossa função racional 1 que é 1 mais o quadrado. Então, eu vou substituir substituir esse termo na integral por aquele termo que é bem mais simples. Então, a nossa integral na variável U é 6 vezes a integral então, de um polinômio ali tem uma soma de potências U na sexta menos U na quarta mais o quadrado menos 1 todas essas integrais são simples mais o termo 1 sobre 1 mais o quadrado cuja integral é o arco tangente de U então, também sai direto da tabela de integração. Então, temos aí 6 vezes aquele polinômio 1 na sétima sobre 7 menos 1 na quinta sobre 5 mais 1 na terceira sobre 3 menos U mais a integral de 1 sobre 1 mais o quadrado que corresponde ao arco tangente de U então, está aí a resposta na variável U então, é só lembrar que U é igual a X elevado a 1 sexto então, para escrever então a resposta na final na variável X Vamos a mais um exemplo de uma substituição especial uma coisa assim não óbvia, né? Vamos integrar a função raiz de 1 mais E na X de X e a mudança de variável que nós vamos propor aqui é X igual a logaritmo de U por quê? Porque nesse caso E na X é simplesmente igual a U e essa integral envolvendo a raiz de 1 mais E na X na variável U ela vai envolver a raiz de 1 mais U que aparece em tabelas então, fazendo isso então, se X igual a logaritmo de U então, E na X é igual a E elevado a logaritmo de U então, que é igual a U se X é igual a logaritmo de U então, DX é a derivada do logaritmo que é 1 sobre U DU então, fazendo a mudança de variável então, na variável U eu tenho a raiz de 1 mais U onde isso corresponde ao termo raiz de 1 mais E na X e o termo DX está ali 1 sobre U DU essa fórmula aqui essa integral na variável U ela se enquadra perfeitamente na fórmula 110 com A igual a 1 e B igual a 1 então, que a fórmula 110 trata da integral da raiz de A mais BU sobre U então, é exatamente o que a gente tem ali com A igual a 1 e B igual a 1 mas, ela não é uma fórmula que já dá a resposta é uma fórmula de redução ela reduz esse problema a um outro problema que está ali que é a integral de 1 sobre U mais a raiz de A mais BU então, vamos usar essa fórmula de 110 e isso, então a resposta na variável U então, seria 2 mais a raiz de 1 mais U mas, essa é a integral se a gente puder resolver então, a integral de 1 sobre U mais a raiz de 1 mais U mas, essa se enquadra perfeitamente na fórmula 108 com A igual a 1 então, ficamos com a fórmula 108 vamos usar só a parte superior já que o nosso caso A igual a 1 é a positivo então, é só aquela parte envolvendo a função logarítmica então, usando a fórmula 108 temos aí a resposta na variável U então, lembrando que U em termos de temos que voltar para a variável X então, lembrando que U é igual a E na X então, já que X é igual a logaritmo de U U é igual a E na X então, escrevendo a resposta final na variável X vamos observar que tem em comum essas três funções essas três expressões primeiramente são frações onde tanto o numerador quanto o denominador envolvem apenas múltiplos de potências das funções seno ou cosseno então, é como se fossem polinômios espécies de polinômios onde ao invés da variável X eu teria uma espécie de combinação seria seno ou cosseno de X então, essas esse tipo de expressão é chamado função racional de seno e cosseno função racional de seno de X e cosseno de X então, é uma é uma fração cujo tanto o numerador quanto o denominador são expressões que envolvem somas de múltiplos de senos e cossenos e supostamente constantes porque seno tanto seno de X na zero ou cosseno de X na zero é constante então eu posso ter constantes ou múltiplos de potências de senos e cossenos conscientes dessas coisas então são chamadas funções racionais de seno de X e cosseno de X para integrar funções desse tipo nós vamos propor uma substituição não trivial uma substituição especial U igual a tangente de X sobre 2 para X entre menos pi e pi nesse caso o argumento da tangente ali que é X sobre 2 estaria entre menos pi sobre 2 e pi sobre 2 no intervalo onde a função tangente é inversível possui o inverso o arco tangente então o X pode ser explicitado em termos de U como duas vezes o arco tangente de U se X é duas vezes o arco tangente de U DX é a derivada do arco tangente que é 1 sobre 1 mais o quadrado vezes 2 então vezes DU então eu tenho DX igual a 2 sobre 1 mais o quadrado DU supostamente a integral vai envolver potências de senos e cossenos então eu tenho que expressar senos e cossenos como funções de U então eu vou construir esse triângulo retângulo que expressa justamente a relação que deu a origem a mudança de variável que é U igual a tangente de X sobre 2 então se eu chamar aquele ângulo ali agudo de X sobre 2 eu tenho que a tangente de X sobre 2 é o cateto oposto que é U dividido pelo cateto adjacente que é 1 então isso dá justamente a tangente de X sobre 2 igual a U sobre 1 que é U então esse triângulo espelha exatamente essa identidade tangente de X sobre 2 igual a 1 a ideia é expressar o seno de X e o cosseno de X como função de U usando o triângulo eu não vou conseguir isso diretamente mas eu vou conseguir pelo menos expressões para o seno de X sobre 2 e para o cosseno de X sobre 2 para isso eu vou usar que o triângulo é um triângulo retângulo e consequentemente a hipotenusa ali naquele triângulo retângulo é raiz quadrada de 1 mais U ao quadrado usando o teorema de Pitágoras então agora vamos tentar expressar seno de X e cosseno de X como função de U então diretamente nós não vamos conseguir mas primeiramente vamos expressar o seno de X sobre 2 como função de U esse é o cateto oposto sobre a hipotenusa então é U sobre raiz quadrada de 1 mais U ao quadrado também podemos expressar o cosseno de X sobre 2 como função de U esse é o cateto adjacente que é 1 sobre a hipotenusa raiz quadrada de 1 mais U quadrado o objetivo é expressar o seno de X e o cosseno de X como função de U temos as expressões como função de U para a metade do arco seno e cosseno de X sobre 2 então basta usar a forma do ângulo duplo seno de 2A igual a 2 seno de A cosseno de A vamos fazer A igual a X sobre 2 para escrever então que o seno de X é igual a 2 vezes o seno de X sobre 2 vezes o cosseno de X sobre 2 então usando que o seno de X sobre 2 é igual a U sobre a raiz de 1 mais o quadrado e usando que o cosseno de X sobre 2 é 1 sobre a raiz de 1 mais o quadrado fazendo a conta ali temos a expressão para o seno de X em função de U que é 2U sobre 1 mais U ao quadrado então temos aí já a expressão do seno de X como função de U agora vamos ao cosseno de X para isso vou usar a forma do cosseno do arco duplo cosseno de 2A é cosseno ao quadrado de A menos o seno ao quadrado de A então usando no caso onde A é igual a X sobre 2 posso escrever então que o cosseno de X é cosseno ao quadrado de X sobre 2 menos o seno ao quadrado de X sobre 2 então usando as fórmulas que nós já temos para o seno de X sobre 2 e para o cosseno de X sobre 2 em função de U é essa expressão que nós temos então levando ao quadrado fazendo a conta eu tenho ali 1 menos o quadrado sobre 1 mais U ao quadrado essa é a expressão do cosseno de X como função de U então conseguimos expressar seno de X e cosseno de X como função de U temos ainda que DX é 2 sobre 1 mais U ao quadrado agora estamos aptos a fazer a mudança de variável U igual a tangente de X sobre 2 em integrais de funções racionais de senos e cosseno de X como veremos a seguir então como exemplo vamos calcular a integral de 1 sobre 1 menos seno de X mais cosseno de X DX então essa é uma integral de uma função racional de seno e cosseno mudança de variável que eu tenho indicada nesse caso é U igual a tangente de X sobre 2 que acabamos de ver então que isso implica que seno de X é igual a 2U sobre 1 mais U ao quadrado cosseno de X é igual a 1 menos U quadrado sobre 1 mais U quadrado e DX é igual a 2 sobre 1 mais U quadrado DU então substituindo a nossa integral na variável X passa para a variável U ao invés de seno de X eu vou escrever 2U sobre 1 mais U2 ao invés do cosseno de X eu vou escrever 1 menos U quadrado sobre 1 mais U quadrado e ao invés de DX eu escrevo 2 sobre 1 mais U quadrado DU então temos essa complicada expressão na variável U então que pode ser simplificada essa expressão mais simples somando as frações no denominador simplificando temos então que a nossa integral na variável U é 2 sobre 1 mais U quadrado menos 2U mais 1 menos U quadrado ainda posso simplificar aquele termo U quadrado com menos U quadrado vai ficar 1 mais 1 dá 2 então é 2 sobre 2 menos 2U que cancelo cancelando 2 então fica a expressão bem mais simples raiz integral de 1 sobre 1 menos U DU e essa integral eu posso resolver facilmente isso é menos o logaritmo do módulo de 1 menos U mais a constante de integração C então lembrando que U é tangente de X sobre 2 a resposta final na variável X é menos o logaritmo de 1 menos a tangente de X sobre 2 mais C 1 2 3